Boletim VimTV Notícias, oferecimento buscaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura? Buscaqui.net Olá, o VimTV Notícias está no ar e você confere os seguintes destaques. Confira as atualizações da Covid em Montes Claros e região. A América bate Inter nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. E confira como a produção de morango no norte de Minas tem abastecido o mercado nacional desde 2018. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no VimTV Notícias que está começando. Olá, e para começar a edição de hoje a gente vai conferir os números da Covid-19 de Montes Claros e região com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o Boletim do VimTV Notícias. Vamos agora atualizar os dados dos boletins epidemiológicos aqui da nossa região. Começando por Montes Claros, o município já registra 55.202 notificações, 12.310 casos confirmados de Covid-19. 202 óbitos já foram registrados no município. 11.526 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Montes Claros. Em Pirapora, aqui no norte de Minas, o município já registra 4.582 notificações, 1.507 casos confirmados de Covid-19. 19 óbitos já foram registrados em Pirapora e 1.458 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município. Em Janaúba, aqui no norte do estado, o município já registra 4.587 notificações, 1.272 casos confirmados de Covid-19. 20 óbitos já foram registrados no município. 1.228 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Janaúba. Esses e outros dados dos boletins epidemiológicos aqui da nossa região, você pode conferir no nosso portal, vintv.com.br. Eu volto com vocês. E confira depois o intervalo. A América bate Inter nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. O Vintv Notícias volta daqui a pouco. E aí, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. .net Estamos de volta e agora você confere como fica o tempo na região Norte Mineira. Segundo o Instituto Climatempo, o céu fica nublado com chuvas ao fim do dia em todo o Norte de Minas. As temperaturas devem ficar na casa dos 28 e 19 graus. A umidade relativa do ar atinge os 76%. Confira as temperaturas de algumas cidades norte mineiras. Em Matias Cardoso, máxima de 26 graus. Em São João das Missões, máxima de 29 graus. Em Campo Azul, máxima de 30 graus. Em São João da Lagoa, máxima de 29 graus. Em Buritizeiro, máxima de 26 graus. E o América bateu o Inter nos pênaltis ontem à noite e conquistou um marco histórico. A classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil, né, Romano? Já foi difícil desde o primeiro jogo para nós, lá no Amapá. Onde está tendo essa série de apagões aí, né? Que é lamentável. Um país como, uma capital como Macapá está passando por essa dificuldade. Mas lá a gente começou a nossa trajetória, né? E foi muito difícil contra o Santos. A gente saiu ganhando, jogou bem o primeiro tempo. O segundo, eles melhoraram, fizeram gols. Os 31 nos pressionaram. Nós levamos a classificação com muita dificuldade. Contra a Ferroviária, fizemos o gol aqui na última bola. Contra a Ponte também, lá em Campinas. Fizemos o gol na última bola. A Copa do Brasil é uma competição diferente, né? Uma competição de mata-mata há dois tempos, né? E a gente valorizou demais essa competição. Foi bem sofrido, né, Romano? Ainda mais que a gente tomou o gol na última bola no jogo. Talvez a única maneira que o Inter tinha de fazer gol, né? Porque nós neutralizamos totalmente a equipe adversária, né? Eles não tiveram nenhuma chance clara de gol durante o jogo. Obviamente que não conseguimos executar o nosso futebol na essência, né? Com um bloco mais alto, pressão, pela qualidade do time adversário. E pelas mexidas muito inteligentes que o Abel fez, né? De um jogo para o outro, né? Saiu de um time faceiro, alegre, que dava muito espaço para um time consistente. Com muita posse de bola, né? Só não conseguiram ter a profundidade e as penetrações. Que isso o América controlou bem. Mas eles circularam muito a bola, tiveram, né? O Dourado acrescentou muito. Junto com o lindoso Edenilson, né? O Adalessandro é um jogador que dispensa comentários, né? Um jogador muito experiente nesse momento. Botou o Rogney de um lado, botou o Moisés. Deu um sangue novo para o time. Então, eu queria cumprimentar o Abel, né? Pela maneira que ele mudou de um jogo para o outro com muita eficiência, né? Isso nos dificultou muito e nos causou esse bloco baixo e sustentando o resultado, né? E sustentamos bem. Infelizmente, tomamos um gol bobo, né? Numa bola frontal. Faltou alguém ficar na frente da bola. Faltou a gente subir. Um deixou para o outro. E na qualidade do Galhar, do Yuri, né? Eles acabaram empatando. Mas seu Rogney foi muito mal quando eles empataram o jogo, sabe, Rogney? Você não precisava ter feito aquilo que você fez. Se virando para o banco e botando as mãos nos órgãos genitais seus, sabe? E mandando a gente para tudo que é lugar. O jogo ainda não tinha acabado, meu parceiro. Futebol, talvez você tenha que aprender um pouquinho mais, que só termina depois dos pênaltis. E aí a gente teve competência nos pênaltis também. Tranquilidade. Queria agradecer à Arena Independência, né? Por ter permitido que a gente treinasse aqui ontem. Que a gente pudesse treinar pênaltis na nossa casa, exatamente naquela goleira. E isso nos ajudou muito. Infelizmente, o Daniel errou, né? Que é um cara muito assertivo. Ele escorregou. Mas a gente conseguiu, né, com maturidade, mesmo tomando o gol na última bola, estar tranquilo para os pênaltis bater bem, né? E o Atlético perdeu para o Furacão depois de constatar mais de 25 casos de Covid entre atletas e comissão técnica. A situação se agravou depois que ficou público que um membro da comissão técnica realizou uma festa de aniversário com a presença, inclusive, do técnico Jorge Sampaoli. O time poderá ficar sem mais atletas se outros casos forem confirmados. A diretoria está tratando o caso internamente. E confira depois o intervalo. Como a produção de morango no norte de Minas tem abastecido o mercado nacional desde 2018. O VINTV Notícias volta já já. E aí, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. .net Estamos de volta e agora você vai conferir como a produção de morangos no norte de Minas tem abastecido o mercado nacional desde 2018. A reportagem é de Valéria Esteves. Eufrásio é um desses produtores empreendedores que vivem aqui em Novo Horizonte, bem ao lado de Salinas, no norte de Minas. Há 100 dias, mais ou menos, ele investiu na produção de morangos das variedades PR Estiva e San Andrés da Espanha. Olha bem, ele já produz frutas vermelhas há sete anos e entrou com tudo na produção de morango. Não quer perder tempo, porque ele é visionário. Mesmo estando aqui no norte de Minas, onde enfrenta longos períodos de estiagem. Mas estamos numa estufa. E ele não tem medo de apostar. Isso é empreendedorismo. Plantou na propriedade da família um hectare de frutas vermelhas e decidiu incentivar os moradores de Salinas, no norte de Minas, a experimentar seu produto. Em pequenas embalagens, colocou framboesa e amora preta e começou a apresentar as pessoas gratuitamente. E assim conquistou uma clientela fiel. Por essa atitude, reuniu um número grande de clientes registrados num grupo de WhatsApp, onde avisa que a mercadoria está disponível e não sobra para quem quer. Nessa área, havia acabado de realizar a poda para quebrar a dormência e assim fazer com que a planta produza mais. Utiliza caudas agroecológicas para repelir doenças e pragas do pomar. São realizadas duas podas no ano, uma em janeiro e a outra no mês de julho, rente ao chão. E num prazo de quatro meses, aproximadamente, as frutas vermelhas já estarão produzindo. O ciclo produtivo se dá de setembro a fevereiro. Ainda encontramos alguns frutos de framboesa no pé. Olha que beleza! O quilo é comercializado a R$ 30,00, assim como a Amora Gigante Preta. Cerca de 80% das frutas é vendida in natura e 20% em forma de polpa. As frutas são escoadas para os mercados de Salinas, Montes Claros e Tayobeiras. Mas no quintal ainda se pode encontrar outras frutíferas. Recentemente investiu no plantio de morangos agroecológicos. Estudou e testou variedades que se adaptassem ao clima da região e chegou ao veredito final. Aqui você tem mais de 3 mil pés, né? 3.250 plantas. Sendo 2.250 São Andréas, da Espanha, e mil plantas PR de estiva. Qual tem se sobressaído melhor? Por enquanto, né, está sendo o PR que você está vendo fruto. Mas eu estou confiante e aposto muito no da muda da Espanha também, o São Andréas da Espanha. Por quê? Você vê, assim, por já pesquisas já feitas sobre ele e até mesmo por formação de pé, de planta, né? Você percebe que está uma planta sadia, uma planta que você nunca aplicou agrotóxico algum e está dessa forma. Então, você tem aquela sensação, assim, que uma hora vai chegar a hora dele. Esse eufrásio é danado mesmo. Produziu o próprio substrato composto por esterco de gado, pó de carvão, bagaço de cana e pó de rocha. E como o olho do dono é que engorda o negócio, já percebeu os sinais que a planta tem apresentado. Notou que alguns pés estão murchando e logo assimilou que poderia ter exagerado na irrigação. Mas buscou o auxílio de especialistas para desvendar esse caso. No dia, consultamos o nosso técnico, o Hélio, que é engenheiro agrônomo da Imater, em extrema no sul do estado. Onde a produção de morango é expansiva e para entender a doença, claro. Segundo ele, lá também apareceu. Pelas características e descrição, concluiu que poderia ser antracnose. O produtor buscou alternativas agroecológicas para sanar o problema. E só assim conseguiu conquistar o selo sat, sem agrotóxico. Como aqui a gente não utiliza produtos químicos, só entra com a festigação e só produtos biológicos. Então a gente deu a ideia de a gente começar através da parceleira da Imater, que a gente começou a buscar essa informação. O melhor caminho que a gente conseguiu trabalhar com ele foi a certificação SAT, sistema de produção sem agrotóxico. Então ele usa a certificação dele, utilizando o adubo químico, normal, é permitido pela legislação. Portanto, ele não usa o agrotóxico. O mercado consumidor está exigindo outros parâmetros, como a rastrabilidade do produto, saber quem está produzindo e qual região. Quer transparência nas informações que garantam a segurança daquilo que ele está consumindo. E quer saber se os requisitos socioambientais estão sendo respeitados em todas as suas fases de produção. A cultura do morango ainda integra a lista dos frutos que mais recebem agrotóxicos no manejo. Mas o mercado pede a cada dia que os frutos não tenham tantos agroquímicos. Em Minas Gerais, a produção de morango se concentra em sua maioria no sul do estado, onde se vê o cultivo em canteiros suspensos, como também fez o Eufrásio. Que esse destaca por ter plantado na região norte de Minas Gerais. O trabalho dele é com frutas vermelhas. Já está vendo a possibilidade de fazer um outro trabalho, que tem uma grande parceria da EMATEC com o estado de Minas Gerais, que é o Frutifica Minas. A gente já está trabalhando com ele a certificação pelos Frutifica Minas também. Também no norte de Minas, na região de Janaúba, A empresa de pesquisa agropecuária, a Ipamig, identificou que o ponto alto da colheita é agosto. Portanto, na maioria das regiões, a safra se encaminha para o pico. Mas os trabalhos podem se estender até dezembro. As últimas pesquisas falam que chega a lugar a 1,4 kg por planta. E eu estou colocando por menos aqui 1 kg por planta. Já está bom. E o valor? Os que eu já tenho vendido aqui, eu estou vendendo a 30 reais o quilo. Já tivemos notícia de que o selo SATE já está em mãos. E que o Eufrásio acertou em cheio nas projeções que fez sobre a primeira safra, que começou agora, em agosto. Vida longa ao empreendedorismo do produtor de frutas vermelhas da região de Salinas. Lembrando que essa reportagem foi gravada antes da pandemia. O Vintamia Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para sugerir reportagens à nossa produção ou rever as edições passadas, é só acessar as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até amanhã. Vida longa ao empreendedorismo do produtor de frutas vermelhas da região de Salinas. O Vintamia Notícias. Oferecimento Busca Aqui.net O seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura? Busca Aqui.net